A FIB tem 20 anos de história, mas a FIB não é só uma história. A FIB é um sonho vivo, sonhado e realizado por muitas pessoas apaixonadas pelo ensino. E esse sonho é muito mais que fazer uma faculdade completa. A FIB quer ser mais, quer ser a faculdade que completa você. Mensalidades a partir de R$ 187. Consulte as condições de parcelamento estudantil FIB. Prova agendada. FIB. Completa você. Inscreva-se. FIB.